Este vídeo da AFP mostra um militar venezuelano disparando o que parece ser uma arma de fogo. Um jovem de 17 anos morreu vítima de um disparo e outras seis pessoas foram feridas a tiros nesta segunda-feira durante um protesto opositor em Caracas. Milhares de manifestantes tentaram marchar até a sede do poder eleitoral, no centro da capital, mas foram dispersados pelas forças de segurança com bombas de gás lacrimogêneo, jatos de água e tiros de bala de borracha. O Ministério do Interior atribuiu a morte do jovem ao uso indevido e desproporcional da força por parte de policiais que já foram afastados e serão investigados. Eu espero que não sejam mais de 80 dias de protesto. Acho que nossos governantes têm que refletir e ver que é uma petição feita por muitos, em paz, sem armas. O protesto coincidiu com uma reunião de chanceleres da Organização de Estados Americanos que fracassou novamente em conseguir um consenso sobre a crise política na Venezuela. A morte do jovem eleva para 74 o número de mortos em dois meses e meio de manifestações.